Bom pessoal, estamos de volta com o programa Desígnio e como eu falei antes, o nosso convidado ISUR, e ele vai estar aqui falando com a gente hoje um pouquinho sobre essa questão de profissão, porque o ISUR tem sete profissões, né? É, sete funções, digamos assim. Na verdade são oito, porque ele é vereador, ele é músico, professor, apresentador do programa aqui. É, ele apresenta o Sem Noção, né? Exatamente. E aí tem a questão de ser marido, de ser pai, de ser filho. É, marido, pai, filho, e ele é dono do ET. Ah é, tem mais uma. A gente trouxe. Sou o tutor do ET, exatamente, tem mais isso ainda. E ele vai contar um pouquinho sobre a história dele, como é que se iniciou, como é que foi cada... E mostrar também pra gente, como no bloco anterior, que a psicóloga falou, que a gente pode ter mais do que uma profissão e que a gente pode fazer mais do que coisas que a gente gosta. E ele é um exemplo e ele tá aqui hoje pra falar um pouquinho com a gente sobre isso. Então tá, tu quer que eu possa falar assim? Pode falar. Bom, eu te agradeço até esse estudo aí que fizeram sobre todas as atividades que eu desempenho, né? E realmente, eu posso te dizer que uma frase que me marca muito, assim, é uma frase da Frida Kahlo, que diz, onde não fores felizes, não te demores. Ou seja, em tudo aquilo que a gente estiver fazendo na vida da gente, que a gente não tá tendo felicidade plena e não pode compartilhar isso com a família, não tem razão de ser. Então a gente tem que buscar algo que nos faça mais feliz. E eu, nessa andança toda, sempre fui alguém muito ansioso. Tanto é que, olha, as unhas moídas aqui, sou bastante ansioso, tô sempre balançando as pernas, assim. E ao mesmo tempo, sou alguém muito disposto a... Vamos lá, alguém diz, vamos acampar, vamos. Então vamos passar um final de semana, vamos. Hoje não tem mais tempo, mas eu sempre fui muito, assim, disso tudo. E isso me deu muita coragem de encarar desafios, assim, pra outras coisas. E eu posso dizer que eu tive lá, nos meus 12, 13 anos, na época que se permitia, eu era office boy de um escritório de arquitetura. Aí depois eu comecei a veredar pra lado da música, assim, com banda, tocando com gurizada. E quando eu fiz 18 anos, aí não sabia o que fazer de faculdade, fiz um pouco de filosofia, comecei, estudei no liberato, fiz mecânica. Fiquei um ano, daí não gostei muito, fui fazer tradutor intérprete de inglês, porque eu gostava muito da língua inglesa. No 25 de julho, migrei pro quartel. Daí eu me formei mecânico de avião na Força Aérea. Fiquei na Força Aérea há 8 anos, como militar, no Esquadrão de Transporte Aéreo. E aí eu saí de lá, em 2003, saindo da vida militar por causa de uma namorada. Porque pra eu poder ficar no quartel, eu precisava ficar mais... Ir pra São Paulo, Rio de Janeiro, fazer um curso de 2 anos, e eu não queria ficar longe da namorada. Decidi sair do quartel. E aí me dediquei completamente à música. E daí ela não gostou. É, mas daí tu vai ser músico, mas daí eu não fui embora lá, pra ficar aqui, daí eu fiquei de música, enfim, acabou que terminou o relacionamento. E eu fiquei só vivendo da música de 2003 a 2006. Mas essa expressão tua da música, como é que tu entrou nisso? Da música? Ah, porque eu sempre gostei de brincar, que tava tocando, quando era pequeno. Tem um monte de foto, eu pequeno, assim, da família, eu com um pedaço de pau, eu com vassoura fazendo que tô tocando guitarra, assim. Tem um monte disso. Aí, na época, eu tinha 8 anos, teve o primeiro Rock in Rio, e daí veio o Ozzy Osbourne, e daí a banda Kiss fazia sucesso na época, e eles se vestiam e quebravam as guitarras no fim. Daí tem várias fotos, eu e meus irmãos, eu e meus primos quebrando vassoura como se fossem guitarra. Sempre gostei de música. Quando eu cheguei numa escola que eu estudei, no Colégio Adventista, aqui em Novo Hamburgo, que eu tinha dois colegas que tocavam violão, eu comecei a ver que, bah, mas é possível, é assim, é assado. Fui querer aprender, nunca fiz aula. E um belo dia, meu padrinho esqueceu um violão lá em casa. Ele foi num churrasco lá e esqueceu um violão e uma revistinha. E quando ele voltou no outro final de semana pra buscar o violão, eu já tava tocando duas músicas que tinha ali. Ah, que show! E daí ele, não, não, se tu conseguiu aprender em uma semana é porque tu tem o dom. Me dê o violão daí, fica pra ti. Aí me dê o violão, ganhei aquele violão e fui indo. Quando eu entrei no quartel, eu encontrei mais galera que tocava. Daí eu já tinha banda, tudo. Então, enfim... Ah, tu montou uma banda na casa? Montei banda, eu tive umas oito, umas oito, dez bandas, assim. E daí banda é um problema, porque tu tem cinco, seis pessoas, né? Daí tu ensai, ensai, ensai pra um show no final de semana, chega na sexta, um brigou com a namorada, não pode ir no show. Lá daí deixa todo mundo na mão. Daí eu fui reduzindo a banda de seis pra cinco, de cinco pra quatro, até que eu acabei tocando violão sozinho, violão e voz. Porque o meu violão tá lá dentro, lá do meu carro guardado. A hora que eu preciso ele tá lá, não tem estresse, não tem DR, não tem discussão. O cachê que ele me cobra é só um jogo de corda, uma bateria de vez em quando, então... E aí na música, né? E aí em 2006... Hoje em dia no caso, então, só te interrompendo, só tu toca, tu não participa de banda nenhuma. Não, eu toco sozinho, violão e voz. E faço muita brincadeira, mas tô montando uma banda com um grupo de amigos, já vou lançar aqui em primeira mão, com um grupo de amigos, que vai ser uma banda beneficente. Nós vamos fazer shows sempre pra reverter a entidade, e o nosso cachê sempre vai ser revertido a isso. E principalmente pelo Lar da Menina. E o nome da banda vai ser a Banda das Meninas. Não vai ter nenhuma menina na banda, mas a gurizada vai ser a Banda das Meninas, porque todo mundo que vê, ah, tá tocando hoje a Banda das Meninas, sabe que hoje a gente vai tá cobrando um quilo de alimento, ou o couvert, tudo isso a gente vai falar no final do show, o quanto a gente arrecadou, e vamos sempre entregar lá. Porque o Lar das Meninas é um lar aqui em Novo Hamburgo, que ajuda muitas meninas, assim, que não tem estrutura familiar, tudo, e eles vivem hoje de incentivos, de empresas, as coisas. E às vezes, por exemplo, eles nos procuraram e disseram, através do André Chaia, de um amigo, e disseram, olha, se vocês conseguiam que a gente cobrir a nossa gasolina, que é em torno de dois mil reais por mês, de gasolina pra levar as meninas em exame médico, voltar, fazer todo o trabalho, já seria uma grata ajuda. E daí a gente vai se doar, cada um dos músicos vai se doar um pouco, uma noite do seu mês, assim, pra arrecadar esse recurso pra ajudar. Mas, enfim, aí só pra te falar um pouco como é que eu cheguei até 2017, né? Aí, 2006, eu fui fazer a... comecei a trabalhar música em sala de aula. Comecei, tive a oportunidade na administração em Novo Hamburgo, aí tinha as classes especiais, que eram as turmas que tratavam com crianças com síndrome de Down, se via a inclusão com outros olhos, né? Com síndrome de Down, às vezes tinha cadeirante, tinha autista na mesma turma. Eu comecei a trabalhar música com essas crianças. E ali me despertou uma paixão muito grande pela educação e eu fui estudar pedagogia daí. Quando eu busquei meu canudo de pedagogia, até porque eu chegava nas escolas com o violão, daí diziam, ah, o que que tu faz? Eu sou músico, tá? Mas tu trabalha com as crianças, assim? E o que que tu tem de didática? É, eu li um livro, não sei o que. Então, eu digo, não, agora eu preciso de um canudo. Aí eu fui fazer minha faculdade de pedagogia, me formei pedagogo em 2010. No caso, tu estava na dúvida do que tu queria fazer na faculdade? Isso. E como eu já tinha feito filosofia, acho que um ano de filosofia e quase dois anos de história, eu tinha essa questão da docência já, né? Porque a filosofia, a história, a pedagogia, tá tudo na parte da educação, né? Tudo na parte das humanas. Então, eu fui trabalhar, formar, pegar meu canudo. E aí eu já tinha ambição política. Em 2012, concorri a vereador pela primeira vez, consegui me eleger. E agora, em 2016, concorri pela segunda vez e consegui me eleger também, mais uma vez, para um segundo mandato. Mas, para concluir minha fala, eu quero dizer que onde é que eu chego com tudo isso que eu fiz, essas atividades todas, né? Mostra que não vai chegar um dia de manhã que a gente vai acordar e vai descer uma luz do céu e vai dizer assim, olha, Você será um arquiteto. É sim, a arquitetura é minha vida. Não. Isso é de pequeno. Eu tenho amigos que fizeram arquitetura e pequenos adoravam brincar de Lego, montar aquele castelinho, aquela coisa. Então, a pessoa tem muitas vezes no sangue. A dificuldade é que nem sempre a profissão que a gente quer, e aí entra a arte, existe uma aceitação como profissão, né? Eu, quando cheguei para meus pais e disse ali de 2013, eu digo, eu vou sair do quartel, agora eu vou ser músico. Meu Deus, rolar no chão? Não, eu não criei filho para isso. Parecia que eu estava falando que eu ia entrar para a Al-Qaeda, assim, sabe? Então, não, meu Deus do céu, não pode, não pode. E eu fui mostrar para eles que podia ser uma profissão como qualquer outra. Tanto é, para tu ver ironia, né? Eu me formei em pedagogia, sou professor, fiz concurso no município de dois irmãos, e o salário como professor, 20 horas, é R$1.600, R$1.700. Isso é o resultado que tu tira com quatro ou cinco shows. Então, se tu dedicar a música, realmente, e tocar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, encarar como uma profissão como qualquer outra, a remuneração vai de R$8.000 a R$10.000. Mas, no caso, uma dúvida é que tu chegou a dar aula ou não? Cheguei a dar aula, sim, sim. Chegou, deu um tempo... Dei aula, na verdade, eu tenho sala de aula de 2005 a 2014. Sala de aula mesmo, assim, todos os dias, né? Eu fiquei nove anos em sala de aula. Aí, em 2014, devido à grande demanda da questão do vereador, ficou muito puxado para administrar, até por ser em outro município, né? Tinha um deslocamento lá, ficar uma manhã inteira isolado, sem poder participar de reunião, de outros assuntos. Mas eu sinto falta da sala de aula. Tanto é que eu compenso isso com projetos de músicas que eu faço semanalmente em todas as escolas da região, do município, trabalhando musicalização com as crianças. E essa tua ideia de vereador surgiu da ONU, de querer ser vereador? Eu sempre gostei muito da política, sempre fui muito metido. Eu era aquele aluno na sala de aula que, vou dar um exemplo, tá? A prof chega e diz assim, ah, hoje tem prova surpresa. Daí todo mundo com essa indignada, ah, mas não pode, mas não pode, não pode. Ou ela cobra um tema, por exemplo, que ela não tinha dado. Aí todo mundo, ah, não pode, não pode, daqui a pouco. Ô, professor, o pessoal aqui está indignado aqui, que a senhora deu a prova, que eu fazia isso, né? Tá bom, quem mais está indignado, levanta o braço. Daí ninguém levantava o braço. Sabe aquela história que sempre tem, todo mundo diz, ah, se tu falar, eu falo também. Se tu falar, eu falo também. Daí a gente cria coragem, fala e ninguém falava. Então eu sempre tive esse negócio de liderança, mas eu nunca conseguia me eleger líder de turma porque eu era muito bagunceiro. Ah, era terrível. Então, terrível mesmo, terrível. E daí a galera, a professora dizia assim, ah, vocês não vão eleger os bagunceiros só porque eles são amigos de vocês. Não vão eleger os bagunceiros. E eu nunca, né, conseguia me eleger líder de turma. Daí eu consegui uma vez, daí eu mostrei que eu era, daí eu parei de ser bagunceiro, foi... Mas a ambição pela política eu sempre tive, porque eu sempre acompanhei e vi na sala de aula a necessidade da gente ter uma visão mais positiva pela política, sabe? Porque tu pode fugir do futebol, ah, não gosto de futebol, não vou acompanhar futebol, e tu fica a tua vida inteira sem olhar um jogo de futebol, porque ele não vai influenciar a tua vida. A menos que tu te meta no rolo de uma torcida que tá brigando, não vai influenciar a tua vida. Agora, a política influencia em tudo, sabe? Sim, como a gente falou no último programa, a gente fez um programa sobre a política, a gente falou na Câmara de Vereadores, do projeto Vereadores Merisa, e a gente mostrou da importância da escolha da política, né? E como isso faz a diferença, que o pessoal, eles não... Quando tá dando alguma coisa na TV, trago de canal, e eles não dão a verdadeira importância, e depois eles votam e não sabem realmente em quem eles estão votando, só que isso vai voltar pra eles depois, né? Vai voltar porque a política influencia tudo, né? Exatamente. E voltando pra questão da música, como é que foi depois a aceitação dos teus pais? Porque, tipo, tu deixou o exército lá, né? E tu falou, agora eu vou seguir música. Como é que foi essa? Olha, no começo foi meio complicado, mas depois que eles começaram a perceber que naquele momento eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu tinha morado com uma namorada, depois não deu certo, eu tava morando sozinho, na verdade eu morava numa casa alugada, eu e um amigo, amigo de época de escola, tudo, ele também era músico, então a gente dividia, eu aluguei a casa, na verdade, tinha uma parte maior, acabamos dividindo a casa, o Pablo, que apresenta o programa comigo aqui, o Sem Noção, né? Ah, sim. Então a gente morou nessa residência, então eles começaram a ver que eu podia me manter. Sim. Ah, mas o Iussur, não tá passando fome? Não, eles iam lá me visitar, a casa tava ajeitadinha, com a graminha cortada, mas, é, tava gordinho, saudável, mas, filho, só a música, sim mãe, tô vivendo na música, ah, mas eu comecei a explicar pra eles que era uma profissão como qualquer outra, só que em vez de eu trabalhar das sete da manhã às cinco da tarde, eu trabalhava das sete da noite, ou das oito da noite, até a meia-noite, uma hora da manhã, porque tem vida nesse ambiente também. E quando começaram a perceber, por exemplo, que eu tava como músico, buscando a mesma remuneração, que pessoas da família, que tinham profissões como advogado, profissões como contador, como arquitetura, e que eu tava num nível salarial próximo a eles, tocando, viram que sim, mas eu precisei provar isso, né? A música, a arte, ela é vista ainda, infelizmente, como algo lateral. Eu, quando eu chegava e dizia assim, ah, eu sou músico, tá, mas o que que tu trabalha mesmo? Não, eu sou músico? Tá, mas qual é o teu trabalho, a tua profissão? Sim. Músico? Ora, né, dá pra se viver da música, mas as pessoas não veem, as pessoas acham que tu tem que ser médico e músico nas horas vagas. Tu tem que, olha, de preferência, pode trabalhar no caixa do mercado e ser músico nas horas vagas, trabalhar em algum lugar, mas tem que ser músico nas horas vagas. As pessoas têm esse preconceito, né? E isso não é de hoje, né? A gente foi ver, graças a Deus, na década de 40 e 50, a mulher que fosse artista, por exemplo, era vista como alguém perdido na vida, né? O homem artista também era da linha do vagabundo, não quer nada com nada, dorme o dia inteiro. E hoje a gente tá tendo um espaço maior pra arte, né? Tá certo que tá se discutindo mais o que é arte, o que não é, mas pra arte, digamos, consagrada, a literatura, a música, o cinema, já não se tem tanto preconceito, pré-conceito, quanto as pessoas. Existe ainda, de repente, vagabundo? Existe. Mas não é a regra, só uma exceção. Sim. E tu poderia falar um pouquinho também nessa questão do teu trabalho na TV? Sabe que, é, comecei com o programa em 2006, 2007, eu acho, eu recebi uma ligação, né? E daí eu fui convidado por uma produtora que fazia um programa, produtoranovohomburgo.org, a origem do nosso amigo Rodrigão, que hoje dirige a TV aqui, porque eles estavam lançando um programa chamado End. O resumo era esporte, noite e diversão. Esporte, noite e diversão. Então, a ideia era cobrir eventos esportivos, eventos na noite, inauguração de coisa aqui, inauguração de casa noturna e diversão. Eu vim aqui só pra me divertir, fazer qualquer coisa pra você de casa rir, eu vou seguindo assim na improvisação, te liga no programa, até quinta que vem, meu irmão. Então, essa era a ideia do programa. E eu apresentava o quadro da noite, né? Que era o repórter... A gente brincava que era repórter vagalume, né? Eu usava um oclão grande, então eu ia a todos os eventos, baladas, assim, bar alternativo, na época tinha o samba da vela, na época tinha o Adams, bowling. Eu ia nesses lugares fazer matéria e entrevistar a galera. Ali comecei a tomar um gosto pela... Tomava umas mijadas do Adam Schall no começo, que tu não pode fazer assim, não pode fazer assado. Eu tinha umas manias de... Eu tô gostando muito da maneira que tu entrevista, porque tu faz a pergunta. Eu tinha a mania de responder pra pessoa, dizer assim, olha, Pois é, você foi campeão mundial de clubes, é verdade? Né? Em vez de perguntar qual é o seu maior título da sua vida, pra deixar a pessoa dizer, né? Eu tinha, então, tomava umas mijadas no início, mas eu vi que não tinha jeito. Daí a ideia foi ter um programa chamado Sem Noção. E daí tu pode, no programa Sem Noção, tu pode inverter as perguntas, tu pode, porque as pessoas acham que é tudo ensaiado em casa. Sim. Mas na verdade ele é o Sem Noção mesmo. Eu quero retomar minha pós-graduação ainda, eu quero voltar a estudar ainda esse ano, ainda gostaria, não vai dar. Mas o que tu pretende fazer? Tu disse que tem um sonho de fazer, né? Isso, eu quero me informar, eu iniciei uma pós-ingestão escolar, porque eu ainda tenho algumas coisas pela frente, eu tô com 40 anos, ainda tenho alguns sonhos. Um dele é ter uma escola de música, é um sonho que eu tenho, mas não é uma escola de música, é uma escola de bandas, onde cada um vai aprender o seu instrumento sozinho uma hora e depois todo mundo se junta no estúdio pra tocar juntos. Então, uma escola de bandas eu quero ter. E por fim, ainda quero ser dono de pousada em Garopaba. Se Deus quiser, ainda então, até os 50 anos ainda tem muita coisa pra produzir, que tem mais uns 10 anos pra produzir. Mas se Deus quiser, ainda tem algumas coisas que eu quero crescer na vida política, quero ter uma ascensão na vida política, dentro do parlamento, que é o que eu gosto muito, de poder projetar o futuro, qual é o nosso país em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. Gosto muito de toda essa área. Mas a tua pergunta mesmo foi no início agora. Qual foi? Te peguei, né? Peraí, eu fiquei... Ah, é que da discoteca. É, dos teus sonhos isso. Isso, é dos sonhos ainda. A gente, eu tenho, depois que a gente tem, eu tenho 40 anos, né, e como eu te disse, nunca desceu uma luz do céu, assim, pra dizer, ó, essa é a tua profissão. Tanto é que tudo aquilo que eu inicio e que me faz feliz, eu fico. A música que eu entrei me fez feliz, eu fiquei. O quartel me fez feliz por um tempo, não me fez mais feliz, eu saí. A aeronáutica, né? Mas é uma coisa que tu aprendeu, né? Eu aprendi, eu levo essa bagagem junto. Não, eu tenho a carteirinha, inclusive, né? E hoje eu sei que caso, né, tenha dificuldade em alguma área ou outra, eu bato num setor de manutenção de uma empresa aérea, aí da Gol, da TAM, e provavelmente a chance de ser contratada é muito grande pela experiência que eu tenho na Força Aérea, onde na Força Aérea a manutenção é uma das mais exigidas que existem no mundo, assim, né? Então, por ter experiência ali, chegar com o meu histórico, provavelmente teria essa profissão. Talvez eu volte pra ela, não sei, né? Sim. Mas hoje eu tenho outras ambições no caminho. E depois que a gente tem filho, como eu disse, tenho 40 anos e dois filhos, a percepção de mundo da gente muda, né? Primeiro tem uma ambição de fazer, da felicidade pessoal, que é a gente ter uma realização pessoal. Mas chega um momento de a tua realização deixa de ser a tua e ela não é completa se os teus filhos não estiverem nesse pacote, né? Sim. Então, tu começa a procurar muitas vezes, por isso que eu te falei de pousada em Garopaba no futuro, ou em Santa Catarina, ou aqui dentro, porque vai chegar um momento onde eu quero poder baixar a velocidade pra eu poder curtir meus filhos mais ainda. É, porque a grande preocupação que a gente tem é que muda, a gente vai deixar pros filhos da gente, né? Eu sei que eu não vou ficar, eu tenho mais um tempo nesse plano, mas meus filhos devem ficar mais, tu deve ficar mais, até pela diferente idade. Então, a gente fica preocupado com o que deixar. Então, eu acho que eu já tô construindo alguma coisa na política, na educação de valores pra deixar pra eles, mas o principal é a condição de felicidade que eu posso dar pra eles no futuro. E eu entendo e eu gosto muito de estar perto do mar. Então, por isso que eu falo da brincadeira de uma pousada em Garopaba. Eu gosto muito de ir a Garopaba, desde quando eu era pequeno, assim, meu pai nos levou a primeira vez em 1987. É, eu lembro da data. É, eu lembro da data, porque eu tinha 10 anos de idade e de lá eu nunca falei, eu fui todos os anos, todos os anos. Em 97, 98, meu pai parou de ir, ele acampava, parou de ir, eu comecei a ir sozinho, sempre todos os anos. Então, é meio que sagrado pra mim. Esse ano, então, eu tô fechando, assim, 30 anos que eu vou todos os anos pra lá. Fechei esse verão. E eu tenho a ambição de estar perto do mar com meus filhos, talvez pra criar meus netos, com uns 40 cachorros no pátio, que eu vou pegar na rua. Legal. E os meus netos correndo lá pela grama e perto do mar. Eu sei, eu sei. E então, nessa questão, voltando ao que tu falou... Eu acho que eu só falo aqui, se a intenção era ajudar as pessoas a escolher a profissão, eu ferrei tudo nesse programa, né? Porque o cara que tá com 40 anos não decidiu 100% o que ele vai ser ainda. Não, mas... Eu, assim, eu quero falar sobre isso, eu ia falar agora. Sim. É, de falar também, eu achei muito interessante de deixar, porque a psicóloga falou que nós, jovens, eu falo por mim, que chega na hora e é muita pressão dos pais, das escolas, ah, tu tem que fazer isso e tu tem que decidir. E, tipo, eu não sei ainda o que eu quero fazer. Não, e querem que decida com 17, 18 anos, né? É, e exatamente, ainda a gente tá criando as ideias. E eu acho que, que nem tu falou, a gente pode fazer tudo o que a gente gosta, né? E tu é um exemplo disso, porque ainda tu não tem uma coisa que tu... Ah, eu quero fazer isso. Não, tu quer fazer várias coisas, né? E tu é feliz fazendo isso, fazendo um pouquinho de cada coisa. Eu tenho vontade de estudar psicologia, estudar psicóloga, né? Eu tenho muita, muita vontade de fazer uma faculdade de psicologia, porque eu gosto muito, eu gostaria mesmo de psiquiatria, assim, pra entender mais. Sim. Mas a psicologia, tu não precisa da medicina, né? Então, eu gostaria muito. Então, temos série de coisas que eu quero fazer. E com 40 anos, eu acho que dá tempo ainda. 40 é o novo 20. Exatamente. E como ele falou, 40 anos, gente, a gente ainda é novo. E a gente pode fazer um monte de coisa. Um monte de coisa, né? E tu deixou, assim, muito legal. Mudou, né? Eu ainda, quando era pequena, a gente falava uma pessoa de 40 anos, nossa, 40 anos, um velho, né? O coroa de 40 anos. E a gente vê que mudou, a gente tá vendo pessoas de 50 anos aí dando banho, aí correndo, participando de maratona. A gente tem jogador de futebol, dá o exemplo do Zé Roberto, lá com 40 e caquerada, 43, 44, correndo. Então, mudou, né? A perspectiva de vida mudou, as pessoas estão avançando. O meu pai tem quase 70 anos e tu olha ele caminhando com os netos, diz, ele tava todo bobo, ele caminhou com a minha filha no mercado e veio perguntar se era filha dele. Sim. E ele tem quase 70 anos e ela tem 11. Então, mudou assim, até o jeito de se vestir na minha época, que eu era menor, os caras com 40 anos, eu não botava cálcio de tergal, sapato de bico fino, né? E hoje tu vê os caras de 40, 50 anos andando, às vezes de bermuda, mais despojado. Então, eu acho que mudou um pouco essa visão. E eu sim, tu vê mesmo com 40 anos, não decidi 100% ainda do que eu vou ser na minha vida. Legal. E eu queria te pedir deixar uma mensagem em questão disso, que a gente pode fazer várias coisas e que ao decorrer a gente vai decidindo. Isso, eu queria reforçar essas duas coisas. Eu não sei se pra alguém teve essa sorte, né? Tem pessoas que têm essa sorte, assim, de com 17, 18 anos, decidir, eu quero isso e a gente vê ter muito sucesso. Eu não tive essa sorte ou esse azar, não sei, né? Eu tive a oportunidade de transitar em muitas áreas. Mas, então, procure aquilo que você gosta e a frase que eu quero resumir é a primeira que eu comecei, que é uma frase que ela não diz sobre o início, mas ela diz sobre depois de tu estar em alguma situação. É a frase da Frida Kahlo que diz, onde não puderes ser feliz, não te demores. Ou seja, existe tanta opção no mundo. E se a pessoa tá com 23, 24 anos e tá dizendo, mas não é isso que eu quero pra mim, cara, é a hora. Muda, né? Muda, porque senão tu tá com 24, vai viver até os 60, 70. Assim, sofrendo, não. Vai buscar uma outra coisa, só que daí exige coragem. E coragem todo mundo tem. Sim. Muito obrigada. Agradeço a sua participação. E antes eu queria fazer o convite, né? Porque o último, a gente já pediu a participação do ET. E tu deixa ele participar aqui do desejo. Claro, então, eu tô aqui nesse momento, pode registrar nesse momento. Tô aqui autorizando permanentemente o ET a ser o co-apresentador do programa, até pra dar sorte. Sim, mãe, depois pega uma coisa pra ele ensinar aí. Ele deu sorte aqui pra nós, sem noção. Deu sorte no TV Games. E agora ele vai ser um baita, digamos assim, um baita, não, como é que chama mesmo? Aquele mascote. Um baita mascote aqui pra vocês, dando muita sorte. Foi um prazer estar aqui falando pra gurizada. Espero que eu não tenha mais atrapalhado do que ajudado. E a gente logo mais vai divulgar em questão pra gente escolher o nome pra ele também. Proderinho, né? Porque a gente vai ficar chamando ele de ET. Então, foi isso. Agradeço de novo. Muito obrigado, então. Foi muito bom estar aqui. E no próximo programa a gente vai estar mais falando sobre a questão de profissão. E a gente se vê aí. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí